Música Conforme a brigada militar, uma vítima foi alvo de criminosos na noite da terça feira, 19 de setembro, em Tapes. Conforme informações, o morador ao chegar em casa foi abordado por dois indivíduos armados em uma motocicleta. Após renderem a vítima, os criminosos fugiram levando o veículo Fiat Palio de cor vermelha a placas IJU 2791. A brigada militar realizou buscas, mas até o momento o veículo não foi localizado. Em caso de informações, entre contato pelo WhatsApp operacional da Brigada Militar pelo fone 998729795, o qual polícia se viu pelo telefone 3672-1100. Música